Irmãos Inimigos Versão Brasileira Mega Som Mega Som É, as pessoas falam de Billy the Kid, Wes Harding ou Sam Bass. Eles são durões e são maus, mas não existe ninguém tão ruim como o Frank Slayton. Sanduíche, senhorita Ballard. Não, obrigada. Vou esperar até Rogers. Sr. Hampton? Não, obrigada. Há três semanas, ele e seu bando invadiram Taos, mataram quatro pessoas, queimaram e saquearam tudo e levaram duas índias à força. Por isso mandaram os soldados virem junto? Viu o cofre forte que estamos levando? Ouro. Assustado, Sr. Weatherby. Sim, senhor. Estou sim. Então, por que não fica longe dessa parte do país? Não posso. Sou um comerciante. Compro ossos de búfalo e depois vendo como fertilizante. Mas, Sr. Hampton, o que está fazendo por essas bandas? O senhor é solista, não é mesmo? Sou, sim. E um solista inconformado. Vi minha terra, Richmond, depois que Grant acabou com ela. Eu sei como se sente. Estou vindo de Atlanta. Minha solidariedade, Srta. Ballard. Nós temos muito em comum. Pretende ficar aqui no Oeste? Sim, o homem com quem vou me casar está me esperando em Hainesville. De lá, vamos para a Califórnia. San Francisco? Ah, não. Ele tem um rancho. Já viveu em um rancho? Não, mas tenho certeza que vou gostar. É melhor acordar, Sr. Burgess. Nós estamos em Rogers Station. Harry, leve seus homens até o Forte Grant para a substituição. E, por favor, você quer jantar comigo, Srta. Ballard. É muita gentileza sua, Sr. Hampton, mas receio que não possa. O homem com quem vai se casar não iria encontrá-la aqui? Não, em Hainesville, amanhã. Então, não posso permitir que recuse. Por que jantaria sozinha? Eu me sinto lisonjada, Sr. Hampton, mas terá que aceitar a minha recusa. Não se preocupe, Sr. Hampton. Eu janto com o senhor. Se eu soubesse disso, Sr. Burgess, não teria convidado a moça. Depressa com esse cofre.